Beleza, alunos, continuando o nosso estudo sobre a teoria dos conjuntos. Rapidamente, é muito simples, muito fácil, né? Vamos estudar agora os subconjuntos. Os subconjuntos são pedaços dos conjuntos. Eu já citei na aula anterior, se você pensar a sua escola, a sua faculdade, cada sala de aula é um subconjunto da escola. Os alunos da sua sala são elementos de um conjunto que é um subconjunto dos alunos da escola. Então, subconjunto nada mais é do que isso. São conjuntos que estão dentro de outros conjuntos. Lá, quando a gente estava analisando os conjuntos, existe uma relação entre elemento e conjunto. E subconjunto também vai ter uma relação de subconjunto com conjunto. São relações diferentes, correto? Então, vamos verificar aqui primeiro a relação de pertinência. O que é essa relação de pertinência? É a relação de elemento e conjunto. Correto? Então, exemplo. Se eu tenho o conjunto A. 1, 2, 3. Aí eu pergunto. O elemento 1, ele o que de A? Ele pertence, né? Aí o símbolo da pertinência é isso que eu esqueci de mostrar para vocês, né? Então, esse aí é o pertence. Lógico que ele cortado é a negação. Não pertence. Então, 1 pertence. O 5 não pertence a A. Então, a relação de elemento e conjunto, a gente sempre vai usar o símbolo do pertence. Correto? E existe a relação de inclusão. Inclusão. É relação de conjunto. Conjunto e subconjunto. Tá? Aí já vai usar o símbolo, né? Do... Opa. Isso mesmo. É o está contido. Também usa. Alguns livros ainda aparecem. Outros já não está nem usando. O símbolo do contém. Tá bom? Só lembrar que vale a mesma relação daquele do maior e do menor. A boquinha é sempre virada para o lado do maior. Então, se você imaginar o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O conjunto B com os elementos 1, 2, 3. Conjunto C com os elementos 4, 6 e 8. Conjunto D com os elementos 8. Opa, tá dando para enxergar. 8, 9, 10. Nós vamos poder escrever aqui que B está contido em A. Por que que B está contido em A? Porque todos os elementos de B também são elementos de A. Podemos informar que C... Se está contido em A, fica parecido, né? Que o C está contido em A. Porque o 4, 6 e o 8 também estão lá. 4, 6 e o 8. Já o D, ele não está contido em A. 8, 9, 10. Tem o 8 lá, mas o 9, 10 não tem. Então, aí, aqui, nós temos o está contido, que é o que está sendo mais usado agora. Ele cortado é a negação, correto? Então, temos aqui as relações de pertinência, elemento e conjunto, e relação de inclusão, conjunto e subconjunto, ou conjunto e conjunto como queira. Tranquilo? Muito bem. Seguindo, vamos falar agora de igualdade de conjuntos. Igualdade de conjuntos. Ok? Beleza. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos, A e B, para que eles sejam iguais, eles têm que ter os mesmos elementos. Tem que ter os mesmos elementos. Então, A vai ser igual a B só com essa condição. Correto? Então, por exemplo, o conjunto A, X, tal que X, é letra da palavra arara. E o conjunto B, X, tal que X, é letra da palavra arara. Lembrando que acento, nem sei se o acento é esse, tem problema, não entra em questão, tá? É só as letras que estão entrando em questão aqui. Muito bem. O conjunto A, o conjunto A, é letra da palavra arara. Quais são as letras da palavra arara? A e R. Peço perdão a vocês, tá? Eu sempre escrevo com a minha letra bastão, que fica melhor para que todos entendam, mas, como eu disse, nós usamos letra maiúscula para representar o conjunto, e nos elementos do conjunto serão sempre letras minúsculas, tá? Só que a minha letra minúscula, às vezes, não fica muito boa de ler. Aí eu sempre procuro usar aqui nas minhas aulas a letra bastão para ficar fácil para que todo mundo consiga ler. Mas lembre que aqui são letras minúsculas, tá? Isso é uma convenção, mesmo se você for escrever o seu elemento por nome próprio, você escreve sempre com letra minúscula. E a letra, o conjunto B, letra da palavra arara, que também é A e R. Então, logo, A é igual a B. Alguém poderia falar assim, Ah, professor, não é, porque no conjunto A tem três A e dois R, enquanto no B só tem um R e um A, ok? Mas veja bem, tem que ter os mesmos elementos, não em quantidade, mas o mesmo elemento, tá? Na hora que você vai escrever pela designação dos elementos, você não precisa ficar repetindo, tá? Elementos que aparecem mais de uma vez. Se você repetir, não é errado. Se eu tivesse escrito aqui A, 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 R, R, R ou A, R, A, R, tanto faz quanto tanto fez, ok? Também estaria certo. Mas não precisa, tá? A gente não precisa ficar repetindo. E, já que eu falei, a ordem dos elementos sendo escritos aqui também não tem problema nenhum. Lógico que quando você está trabalhando um conjunto numérico, você sempre vai primar para escrever ele numa certa ordem, para facilitar a vida do leitor, da pessoa que vai olhar o seu material, tá? Mas não significa que conjunto, nada tem que estar organizado ali dentro. Nós organizamos para ser uma questão de comodidade, facilidade de leitura, ok? E... Obrigado.